Fala seus maldiagramados! Bezzi, hoje a gente tá aqui pra fazer algo que a gente gostava muito de fazer na nossa infância, na década de 70, que é jogar Super Mario. Ok, eu sei que não existia Super Nintendo na época, mas a gente veio de família muito rica e a gente tinha acesso às novidades tecnológicas japonesas bem antes de sair no mercado, né? Eu não sei o que você tá falando, cara. Eu tô preocupado aqui com os meus cogumelos, com as minhas tartarugas e eu quero resgatar a princesa, porque eu sou um cara que sempre foi a favor de ser um cavaleiro e eu gostava do Mario. Por que, cara, eu gostava do Mario? Porque o Mario realmente era um homem com H, cara, né? Porque na minha época se falava isso, era um homem com H, sou homem com H. O Mario, cara, me traz uma recordação, assim, de vida, de que o mundo era muito menos complicado, porque bastava você desentupir encanamento pra você ser feliz, cara. E além de tudo, bastava você pular e andar pra frente e soltar um foguinho, algum soco, alguma coisa. Não eram esses jogos que você precisa usar 25 botões ao mesmo tempo, fazer estratégia e demorar 4 ou 5 meses pra terminar, porque, assim, as pessoas precisam trabalhar, né? Então, por que não terminar um jogo em um dia só? E o Mario possibilitava isso, cara. Possibilitava, caralho. Era só você não ser um completo idiota que você terminava o Mario. Ah, eu demorei um mês pra terminar. É, porque você é quase um completo idiota. É, mas isso não vem ao caso agora. Idiota parcial. O importante, cara, é que o Mario era a personificação do macho, do homem que a gente vivia, que a gente tinha. Um homem que sabia mexer em encanamento, um homem que sabia cozinhar. Nem pra caixa de gordura, né? Cara, o Mario veio de uma família italiana, uma família de empreendedores no ramo também de massas. No ramo de desentupimento, de encanamento e também, no tempo livre, os caras tinham uma pizzaria, porque o empreendedorismo de palco surgiu mais ou menos influenciado pela família Mario e Luigi. Depois também influenciaram as pessoas em outros kits, como o bigode. Hoje o bigode tá na moda. Quem é que trouxe o bigode pra todas essas crianças? Hoje eles usam porque eles viram muitos quando criança, porque é o verdadeiro hétero alfa do empreendedorismo, é o Mario, né, cara? Acho que o brasileiro já perdeu tempo em fazer um remake daquele filme que não deu certo, né? Vamos, vamos, gente! Eles precisam salvar a princesa. Passavam na sessão da tarde, mas sabe por que que não deu certo? Porque tinha que ter o Stênio Garcia no papel do Mario e tal Maturco Ferreira no papel do Luigi. Maravilha! E aí, em vez da gente ter o Copa como inimigo, o que que a gente poderia colocar pra fazer uma fusão entre dois jogos? O Blanca. O Blanca seria o perfeito como inimigo do Mario, cara. Tem que ser assim, tem que misturar. É Brasil! Brasil é isso! É brasilidade, é a gente ter, assim, não uma reserva de mercado, eu acho que tem que todo mundo participar, tem que fazer essa fusão. Brasil é o país da miscigenação, cara, é tudo misturado, então eu acho que o Mario veio da Itália justamente pra nos mostrar que o homem tem que saber, pelo menos, saber trocar o encanamento, cara. Preciso saber, saber. Tem que colocar a mão na massa, sujar a mão, limpar a caixa de gordura, desentupir uma privada, isso aí, ó, isso aí é o mínimo que o cara precisa saber, não é? Rodrigo Hilbert aprendeu com o Mario. Eu acho que sim, é uma influência pra todos os jovens adultos, né? O Rodrigo Hilbert é um jovem adulto? É, né? Jovem adulto? É, um jovem ansilhão. Nós somos adultos, mas que temos a OQI de jovens, né? É, parecemos jovens... Eu tenho a altura de jovem. É, então, você tem a altura de uma criança. Aliás, você e o Mario são parecidos, né? É, somos. Porque o Mario é baixinho também, né? Fofinho, assim, meio fordo, né? É. Você gosta do Mario também por isso? Gosto, eu tentei deixar crescer um bigode pra esse episódio, mas eu fiquei só com aquele charreteiro do Livinho piorado um pouco ainda por cima. E... e não consegui homenagear esse meu grande ídolo, né, cara? Mas a gente tem outros personagens muito viris e héteros no videogame, que eu preciso citar também, né, cara? Não! Um outro cara que eu acho que a gente poderia usar como exemplo aí, da criançada, que formou muito caráter, é o Sonic, cara. Sem o Sonic, por exemplo, não existiria o Zenbolt. Ele não existiria, cara. É verdade, cara. É verdade, porque o Sonic, antes do Zenbolt existir, era o ser humano mais rápido da Terra, né? Sim. O Sonic ficou com esse título por muitos e muitos anos. E aí você vê que existe todo um preconceito contra animais, né, porque ele poderia ter participado das Olimpíadas de Barcelona em 92, que ele tava no auge do físico dele, cara. É, eu fiquei muito triste na época, eu me lembro que ele mandou um comunicado via assessoria de imprensa lamentando esse preconceito contra um animal, porque se é um animal, se vive na Terra, teria o direito de participar, cara. E aí o que os caras me fazem, usam como mascote pobre, que também era um animal, um cachorro, mas aí é um negócio, né, os caras foram bairrista, porque é um cachorro espanhol e o Sonic é um porco espinho japonês, então eles não quiseram empoderar um animal oriental, cara. É, é muita sacanagem. É, é muita sacanagem. Mas voltando ao Mario, por exemplo, apesar de ele ser um a mão da porra trabalhador, né, um exemplo de trabalhador, de cidadão do bem, o que que você acha das saidinhas dele pra comer cogumelo? Isso aí demonstra que ele tinha problemas sérios com drogas alucinógenas. Cara, eu acho que ele já demonstra ali um pouco do que viria pela frente. O Mario é um visionário, né, sempre foi um homem que saiu de casa cedo, assim, e que mostrou que o empreendedorismo raiz pode funcionar, o empreendedorismo raiz, só que tem que dar, né, a sua saidinha ali de vez em quando, ninguém aguenta, vive numa cidade grande, você tem que tomar seus remédios. Mostra ali o que seria o antidepressivo do Mario, cara, hoje que as pessoas, né, estão deprimidas, é uma cidade muito grande, o Mario já mostrava que isso é normal, cara. Então, muita gente se aproximou do Mario por causa disso. Tem que buscar refúgio, às vezes a gente precisa buscar refúgio, a gente não é tão forte quanto a gente aparenta ser, nem mesmo o Mario, que é esse grande personagem do videogame, consegue enfrentar as agruras do dia a dia sem uma escapada, né, cara, eu acho normal também. Mas o Luigi, por exemplo, era um cara mais centrado, né? Um cara mais, é, pé no chão, né, um cara mais magro, que mantinha a dieta, mantinha-se uma rotina de exercícios. Não dava um calote, não dava um problema na pizzaria, porque o Mario, ele dava um grande prejuízo, né? É, se fala, né, se você for dono de um bar, não seja um alcoólatra, né, porque senão você vai falir o bar, né? Não diria o grande sábio, o Tim Maia, ele falava, né? O Brasil é o único país onde puta goza, traficante, é viciado e pobre é de direita. Mais ou menos isso aí que a gente tem no Mario, né, que ele era viciado em pizza de peperoni. Cara, e o Mario também demonstra que usava-se o transporte público, que é o Yoshi, né? O Yoshi tá aí pra ser o transporte pra qualquer um, só que o Mario se apropriou do Yoshi e foda-se, né? Mas não é maltrato dos animais isso, cara? Não, cara, o Mario demonstrava-se que... Ou era um animal de estimação e tração que levava ele pra os lugares, sem cavalo. O Mario demonstrava, assim, essa fusão entre o homem e o animal, cara. Muito antes de todo mundo, com o Yoshi sendo esse companheiro de aventuras dele e que nos fazia, assim, também olhar pros animais, olhar pra natureza, olhar pro... Pro nome e equidão, pro meio ambiente. E, por exemplo, o que você acha... Isso é uma pergunta hipotética, porque a gente não consegue mais ter contato com o Mario, né? O que você acha, por exemplo, que o Mario pensaria sobre a imagem do homem italiano estar sendo vendido nos últimos anos como jogador de futebol sexy que posa com cueca da lua? A gente acha que ele ficaria muito insatisfeito com isso? É, eu tenho certeza que ele ficaria insatisfeito, porque ele é um homem como a gente, né? Um homem que tá com o seu pezinho a mais, que suja a mão de graxa e vai comendo um lava, que toma banho a cada dois dias, sabe? É, que usa aquele macacão... Por que o macacão? Não é modinha. Não é aquele que você acha gostoso, aqueles macacão sem camiseta. É porque ele guarda ferramenta, ele tem todo o uso pro macacão. É um cara pronto pra qualquer coisa, né? Se o carro quebrar, ele vai virar um mecânico, eu tenho certeza. Sim, sim, sim. É aquele homem multiuso, né? Um homem que ele foi pronto pra vida, né? Ele não veio de casa sem saber fazer um arroz. E pior, se orgulhar disso em post no Facebook. Ai, gente, eu tenho 42 anos e não sei fritar um ovo. Isso é normal? Aí vai e faz o BuzzFeed. Veja só pessoas que tem 42 anos assim como você e não sabe fritar um ovo. Aí empodera esse bando de vagabundo convicto, que eu acho um absurdo. Porque pra mim, a pessoa tem que sair de casa no mínimo sabendo 10% do que o Mário sabe, cara. Portanto, volta a Mário. A nossa hashtag é volta a Mário. O Mário tá sumido. Sumido, né? Aliás, por onde anda Mário? O Mário está deprimido. O Mário está sem cogumelos. Se você quiser ajudar o Mário, vamos com essa hashtag em todas as redes sociais. Volta a Mário, porque a gente precisa de uma mão da porra desse. Que desde os anos 70... É a maior mão da porra do videogame? Ah, sem dúvida. Aliás, se você gostou desse vídeo, você deixa nos comentários aí de quem mais que a gente pode falar. Se você quer que a gente faça reviews de videogame, só vai ser videogame velho. Porque a gente não sabe jogar essas porra novas. Ó, o nosso limite é Playstation 1. Vamos colocar como Playstation 1. Playstation 1 ainda... 96, faz 20 anos, tá bom, né? Eu tinha coordenação motora pra apertar 4 botões, é. Dá pra jogar. Playstation 1 e Nintendo 64. Mário passará, Blanca passará. Alejo passará. Mas esses novos videogames, Minecraft da vida, a gente já sabe só de uma coisa. Não passarão.